Se as pedras da caminhada quiserem te atropelar, segura na mão de Deus e vai Mas se os carros na autoestrada quiserem te apedrejar, segura na mão do Steve e vai Segura na mão do Steve, segura na mão do Steve que ele, ele tocará a guitarra Não tem mais, passa adiante se não virar elefante, segura na mão do Steve e vai Se as pedras da caminhada quiserem te atropelar, segura na mão dos deuses e vai Mas se os carros na autoestrada quiserem te atropelar, segura na mão do Steve e vai Segura na mão do Steve, segura na mão do Steve que ele, ele tocará a guitarra Não tem mais, passa adiante se não virar elefante, segura na mão do Steve e vai Segura na mão, segura, segura na mão, segura, segura na mão do Steve e vai Segura, segura, segura Segura na mão do Steve e vai Segura na mão do Steve e vai Segura na mão do Steve e vai